Torceiro, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu gostaria que o senhor comentasse, nós estamos indo para o terceiro ano da pandemia, tivemos os eventos presenciais cancelados e agora estamos aqui reunindo, podendo compartilhar inúmeros conhecimentos científicos, fazendo novas amizades, revendo velhos amigos. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dos desafios da atual diretoria e das perspectivas futuras frente ao cenário atual. É, eu posso dizer para você que eu tivesse que escolher uma palavra para definir esse nosso reencontro científico, chama-se resgate. Essa é a palavra, porque resgatou, nós estamos resgatando a memória que a gente tinha na época do presencial, resgatando o reencontro com as pessoas, resgatando essa conversa amiga que a gente voltou a ter novamente. E resgatando a parte científica, que sempre foi uma coisa muito forte na nossa sociedade. Então, eu acho que se pode pandemia, vai ficar marcado esse congresso, por esse reencontro, esse resgate das pessoas se reencontrarem, se comunicarem, entendeu, se abraçarem, jantarem juntas, pô, isso não tem preço, isso é maravilhoso. E o congresso está sendo muito até surpreendente, porque a quantidade de inscritos foi muito mais elevada do que a gente estava imaginando. A troca científica com convidados internacionais de altíssima relevância científica, nossos convidados brasileiros, os brasileiros locais. Então, olha, o congresso está um sucesso. Em 2023 já existe a programação do congresso a ser realizado no início de agosto, no Rio de Janeiro, em parceria com a Solace. Isso, vai ser o congresso, só vamos reeditar o congresso do Rio de Janeiro, que a gente fez em 2016, junto com a Solace, no mesmo local, o Hotel Windsor, é um local maravilhoso, lá tem um centro de convenções de primeiríssima qualidade, com um conjunto de hotéis interligados ao centro de convenções, então isso facilita muito a logística dos convidados, dos convidados internacionais que vão ficar nos hotéis. Então, vai ser um congresso belíssimo, novamente, como a gente fez já naquela época, em 2016. Obrigado, agradeço a sua participação e aproveitamos para convidar os que não puderem vir comparecer ano que vem no congresso da Solace, no Rio de Janeiro, no início de agosto. Obrigado.